Entender o funcionamento do Médicurso é muito simples, mas a gente precisa entender um fenômeno que acontece com todo estudante de medicina, que já aconteceu e certamente ainda acontece contigo. Todos nós passamos os dois primeiros anos inteiros da formação médica, estudando anatomia, histologia, bioquímica, biofísica e companhia, não é verdade? E quando chega no terceiro ano em geral, as faculdades começam a ensinar a medicina propriamente dita, as doenças, as entidades nosológicas. E é um momento muito importante da formação médica. Você começa pela semiologia e vai aprendendo os assuntos, consequência com início, meio e fim. E é interessante porque esse momento da formação passa muito rápido. Eu vou te dar um exemplo. Você está no terceiro, no quarto ano, numa segunda-feira e você começa a estudar nefrologia. E aí no final de semana você tem um feriado prolongado, no outro final de semana é aniversário do teu primo e quando você percebe, o nefro acabou. E na próxima semana já começa a reumatologia. Quando a gente percebe um módulo inteiro, uma especialidade inteira já passou e você não estudou. A gente passa durante a nossa formação, durante a faculdade, muito tempo estudando assuntos longos que não são tão importantes para o dia a dia. Contando antena de parasita, número de patas de besouro e os assuntos que realmente são mais importantes para a nossa formação dentro do ciclo médico, eles passam muito rapidamente. E sabe quando que a faculdade vai te dar o tempo? Vai te permitir estudar com contundência, com início, meio e fim de novo? Nunca. E aí a gente chega no internato com conhecimento completamente fragmentado, totalmente esburacado, cheio de crateras. Todos vocês, independente da faculdade. E aí você chega no internato até com uma boa intenção. Agora que você está exercendo a prática, que você está vendo os doentes, que é quando realmente você vai aprender muito mais a medicina, você vai querer recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Só que o internato foi criado para você desenvolver a sua habilidade prática, que é fundamental para a tua formação, fundamental para a sua prova. Ele foi criado com o seguinte princípio. Agora que você já sabe toda a parte teórica da medicina, já estudou nos últimos quatro anos toda a teoria, vamos exercer o dia a dia. Vamos estabelecer uma melhor relação médico-paciente. Vamos colocar em prática aquilo que você aprendeu. Só que você não aprendeu. A faculdade abandona a gente do ponto de vista teórico. E a gente começa a aprender de uma forma solta, salpicada. Você evolui um paciente na enfermaria que tem insuficiência cardíaca, vai para a sessão clínica discutir um paciente com síndrome urêmica e a discussão de um caso clínico é sobre anemia hemolítica. E começa a acentuar mais ainda a fragmentação do conhecimento. Você sabe tudo de doença de Crohn porque internou um paciente na enfermaria, mas não sabe nada de retocolite. Você sabe artrite reumatoide, mas não sabe lúpus. Isso não pode ser assim, não pode. O conhecimento não pode ser fragmentado dessa maneira. É exatamente isso que acontece com todos e certamente aconteceu com você. O Médio Curso surge exatamente com esse princípio. Vamos passar régua, vamos limpar o conhecimento, começar do zero, com início, meio e fim. No internato, você já mais maduro, do ponto de vista médico, a gente vai começar realmente do zero, em cada uma das especialidades. Se hoje eu vou falar de artrite reumatóide, um quadro reumatológico, amanhã não pode ser hepatite viral. Amanhã tem que ser lúpus. Só dessa forma eu vou conseguir ter um conhecimento amplo numa especialidade. Navegar por entre as suas diversas condições e fortalecer uma das coisas mais importantes em medicina, o diagnóstico diferencial. Essa é a base do Médio Curso. A gente vai fazer uma sólida, uma firme revisão de todos os assuntos da medicina em um ano de estudo aplicado. Dá tempo? Dá tempo, porque o ano é muito tempo. Vocês vão se surpreender. A gente tem o costume de julgar os nossos colegas de turma para dizer que aquele fulano é muito bom padrão, ele já conquistou uma vaga, ele vai passar. E que aquele outro, coitadinho, não precisa nem se inscrever para nem gastar o dinheiro da inscrição. Vocês vão se surpreender. Colegas de vocês que vocês julgavam ser completamente incapazes de conseguir uma aprovação vão chegar muito bem preparados. Isso não é o caos. Não é porque os concursos de residência não testam conhecimento. É simplesmente porque um ano é muito tempo. Se você colocar na sua mente que a véspera da sua prova começa hoje e que você tem a meta de cobrir os buracos, as lacunas da formação, a gente consegue chegar muito bem preparado no final do ano. E durante todo esse percurso, a gente vai te dar todo o suporte necessário com as aulas, com o material didático, com as questões, com a revolucionária inteligência do MED Smart, com o Smart Card, com a mentoria, um direcionamento completo de estudo. E é isso que o MED Curso se propõe a fazer. Uma ampla e profunda revisão de todos os assuntos da medicina. E aí quando você entrar no sexto ano, você vai ter a oportunidade de frequentar o MED, que é uma outra proposta de ensino. Muito mais próximo da realidade dos concursos, da prática médica. Só que é preciso a gente ter essa base sólida para poder aproveitar com mais firmeza, com mais tranquilidade. Esse é o MED Curso.